Olha, foi assinado nesta sexta-feira em Brasília o acordo de repactuação pela tragédia de Mariana. A assinatura foi feita pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e os governadores de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, e do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB. A negociação prevê R$ 170 bilhões para reparação dos prejuízos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, que completará nove anos no dia 5 de novembro. Dos R$ 170 bilhões do acordo final, a parcela de R$ 132 bilhões, ou seja, 77% do total, será de recursos, de novos recursos. A maior parte, R$ 100 bilhões, será paga em 20 anos à União, aos estados de Minas e do Espírito Santo e às 49 cidades da bacia do Rio Doce. Minas receberá R$ 60 bilhões dos R$ 100 bilhões. Esses investimentos em território mineiro serão realizados por meio de ações do governo federal, do estado e das prefeituras. Nos últimos ajustes do acordo, também foi definido que Minas vai receber mais R$ 21 bilhões em investimentos a serem feitos pela Vale, no estado, elevando o montante total destinado a Minas para R$ 81 bilhões. Está aí, 5 de novembro, completar nove anos, né, Felipe, dessa tragédia aí, né, maior tragédia ambiental já vista aqui nos arredores, né, nosso Rio Doce, Inglaterra, discutir isso, discutir aquilo outro, né, a gente fica aqui sem saber, né, o que vai acontecer. Aí!